Fala seus fãs de One Piece, então no vídeo de hoje a gente vai dar uma gameplay de Supreme Duel de Stickman, então galera já se inscreve no canal porque falta pouco pra gente ser 2 mil inscritos, então vamos jogar, não percebe, aqui é, por favor, isso aqui era só pra, porque eu tava jogando com o Sandy e o Zoro, sei que não tem cabelo aqui, não tem cabelo noivo, não tem, mas vamos jogar, eu sou o Zoro, o Zoro sola, que isso, o que é, o gado solo eu, esse poder é muito apelão, eu corto duas pernas, o cara morreu sozinho, ganha, nunca nos, nunca bate no nosso capitão, não, o que é isso, esse gado tá muito forte, toma, toma esse peteleco, poxa, o cara fica usando essa habilidade, não, vou morrer, ganhei, ganhei, o Zoro sola, vai pra lá, seja esmagado, morra, morra, morra seu gado, sai daqui seu gado, toma, toma, não, faz o que eu morri, não, eu tenho que fazer alguma coisa, pra derrotar ele, isso, o Zoro sola, vai, toma essa na cabeça, meu Deus, sai, fica com você essa bomba, fica com você, fica com você, fica com você, fica com A gente só passa por aí. Ah, é, vai ser. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Agora a gente vai jogar. Tem mais de um ninguém. E aí, peraí, você quer mais forte. Mas eu posso jogar tudo antes. Se tem gado, não tem nem chance. E aí, perdaí, escolhe. E aí, perdaí, perdaí. Putz. Ei, soroçola. Poxa, por que que eu não tô com a minha espada? Toma, samba. Toma na tua nuca. Toma na cabeça. Vem, samba. Vem pro pau. Vem pro pau. Vem. Tá, tá aqui. Não. Toma. Iá. Pou. Pou. Ah, explodiu os outros. Agora, o mais difícil, a gente vai jogar pro survival. Aqui. Vamos botar ele num hard. Não, quero a minha espada. Ele vai usar o seu black leg. Black leg. Vai. Vai, os ouro sólados. Vem. Vem. Matei já. Matei já um. Ai, que isso. O que que ninguém aqui quer vindo? O que que ninguém aqui tá vindo pra... Eu sou lá. O Sandy tá se tacando, hein. Sorosola. Oh, Sandy. Para de ficar pulando. Eu tenho que matar esse gigante. Vem. Sorosola. Eu solo qualquer um até esse Marimu. Ai, fui ferido. Ah. Oh, Marimu. Você vai morrer assim. Marimu. Marimu. Não. Esse Marimu. Vamos nesse aqui. Vai, o Miranha e o Pedro não. Tá bom. Tudo normal. Oxe. Os ouro tá... Que que é isso? Todo mundo vai morrer. Mãe. Ele vai ficar assim. Vamos botar... Vamos botar... Todo preto. Vamos colocar o rosto do... Arminha. Arminha. E esse lance. Vamos... Não quero que ele fique assim. Por que que um rapaz é esse? Eu não quero esse mapa. Eu quero esse. Um dinheiro. Você é uma gargantinha. Aqui, agora vamos. Um cara aqui. Assim. Vai ser muito fácil. Acabar com o Venom. Ah. Por que que o Miranha aqui não era pra ficar assim? Ficou. Aí, toma um capote, Venom. Venom, toma ali um capote. Por que que eu vou ir lá e... Tchau. Agora mete um. Pá um. Ai, que briga é essa? Toma, Venom. O que que é isso? O que que acontece? Galera. Só quando o Venom vencer eu vou terminar esse vídeo. Meu Deus, esse Venom vai estar fugindo. Vem pra cá, Venom. Ai, me acertou em cheio. Meu Deus, o Venom vai vencer. Vai. Vai. Não. É, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dá like, se inscreve no canal pra gente bater dois mil inscritos. Falou? Amo vocês. Não. Cadê? Oh, meu Deus. Para de gravar. Tá.